Empresários e representantes sindicais se reuniram na tarde de ontem, Camila, com o novo presidente da Câmara de Vereadores de Cuiabá. Em pauta, foi discutido aí esse último aumento do IPTU na capital. Pois é, Antônio, esse reajuste aí de 25% do imposto está dando o que falar, viu? E com certeza não agradou o setor que busca aí renegociar a situação, já que o projeto de lei ainda não foi publicado no Diário Oficial do Município. Aumento no imposto predial e territorial urbano, o IPTU, nunca é bem recebido pela população. Principalmente os que não estão isentos da cobrança. Ainda mais quando o acréscimo anunciado é de 25%. É um absurdo, né? Porque o preço está... as coisas estão muito caras, tem muito buraco na cidade. E esse aumento só vem prejudicar o cidadão que paga já muito imposto. E as ruas não tem asfalto, tem muita buraqueira. Não é muito bom, não. É difícil pra gente, né? Porque a gente achou que... ...e acabou piorando. Então, vamos ficar na expectativa, ver se mudou alguma coisa. Graças a Deus eu não pago IPTU, né? Porque eu sou isenta. É por isso que paga. Fica difícil, né? O imposto deve ser recolhido de contribuintes e imóveis com valor acima de 50 mil reais. O que é questionado por empresários e representantes de sindicatos. Isso porque no aumento de 2011 já houve isenções quando as plantas genéricas foram reavaliadas. É interessante que os imóveis abaixo de 50 mil que estão isentos, eles já foram beneficiados na avaliação da planta genérica. Em 2011? Em 2011. Então, imóveis que valem 100 foram avaliados já na planta genérica com valor menor e agora entraram, logicamente, dentro desse percentual que fica isento. Nós recebemos com estranheza um aumento brutal. Já vimos de aumento de 150% em 2011, 43% em 2012, que nós vamos tratá-lo através do diálogo e do entendimento, mostrando as dificuldades que o comércio já passa, em função principalmente da Copa do Mundo, das obras que estão sendo realizadas aqui, e ver se os objetivos serão atendidos, né? Visando realmente diminuir a carga tributária do IPTU para 2013. Sobre a opção de descontos dos pagamentos à vista de até 50% defendida pelo prefeito Mauro Mendes nesta semana, onde, segundo ele, causaria menos impacto, a Câmara de Dirigentes Logistas descarta a possibilidade. Eu acho que não ameniza, porque a grande maioria dos contribuintes não tem condição de fazer o pagamento à vista. Já faz o pagamento dentro do parcelamento. O presidente da Câmara, João Emanuel, disse que a assessoria jurídica do Legislativo deve analisar todo o processo que levou à aprovação do aumento no IPTU, ainda em 2012. Caso sejam encontradas irregularidades, como, por exemplo, a falta de cumprimentos de prazos determinados em lei, o projeto pode ser revogado. Estamos analisando os critérios do processo legislativo. O processo legislativo, ele tem um início, meio e fim. O início dele é a propositura, após isso tem a apresentação dos regimes, né? Se for de urgência, tem que ser publicado isso num prazo de 24 horas de antecedência, colhida as assinaturas dos vereadores. Ainda que seja em regime de urgência, mas o parecer tem que ser feito de forma oral dentro da sessão. Então, nós temos que ter esse parecer oral para poder analisar se é, de fato, houve um processo legislativo de forma correta. Então, eu acredito que esse levantamento deve ser concluído já na manhã de sexta-feira.